Oi gente, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim! Sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. Hoje eu quero te convidar a me acompanhar na preparação desse pão de alho. Vamos lá cortar essa delícia e experimentar. Aquele pão de alho crocante por fora e uma delícia por dentro. Ó, escuta só. Fica crocante por fora e por dentro. Fica aquela massa estilo meio que cozida. Uma delícia! Hum! Difícil mesmo é comer apenas um pedaço. Com esse sabor do alho frito, gente, é uma delícia! Eu coloco no meu recipiente 240 ml de água levemente morna. Coloco uma colher de sopa de açúcar. E coloco uma colher de sopa de fermento seco, fermento para pão. Daí eu mexo esse fermento. Coloco um ovo e 60 ml de óleo. Coloco uma colher de café de sal. Esse fubá é o mimoso, ó. O bem fininho. E nesse pacote eu tenho 500 gramas. Vou colocar uma xícara. Daí eu vou envolvendo tudo, até essa massa ficar no ponto desejado. Coloco mais uma xícara. E aí eu pego mais uma xícara e essa aqui eu vou colocando aos poucos. Coloquei o restante. Aqui eu tenho três colheres de sopa de amido de milho. Olha só, envolvi tudo muito bem envolvido. Daqui eu tenho um pouco, meia xícara aproximadamente de amido de milho. E trago essa massa. Vou envolver essa massa aqui nesse amido de milho para ela ficar um pouco macia, irmão. Na verdade, eu usei uma xícara aqui, ó. Coloquei mais um pouco de maisena. Ou amido de milho. Até a massa ficar, ó. Nessa consistência, ó. Então, eu deixo aqui. Pego a minha tigela, coloco aqui. Espero 30 ou 40 minutinhos. E aí, enquanto isso, eu vou preparar o recheio. Pesei. Aqui tem 100 gramas, ó. De fubá. Então, eu utilizei 400 gramas. Nessa receita, mais uma xícara de amido de milho. Em uma frigideira, coloco uma colher de sobremesa de margarina ou manteiga. Espero derreter. Aqui, eu piquei três dentes de alho. De meio para grande. Esse pão de alho fica aquele pãozinho de alho crocante. Uma delícia. E aí, para mim, já tá no ponto, ó. Deixa ele ficar assim, douradinho. Tem que ter cuidado para não queimar, tá? Olha só como ficou. Em um recipiente, eu coloco esse alho frito, ó. Aqui, vou utilizar um copinho de requeijão. Esse aqui é o requeijão tradicional. E aqui, vou colocar 50 gramas de queijo parmesão, queijo ralado. Agora, misturo tudo. Esse alho com esse queijo parmesão e esse requeijão. Gente, fica um recheio divino. Olha só. Vê só como fica esse recheio, olha. Se você quiser ele mais firme, você não põe o restante da margarina. Coloca só o alho frito, ó. Eu gosto dele assim. E aí, já passou meia hora. Olha só como ficou essa massa, ó. Como cresceu. Ó. Polvilhar assim um pouco de fubá para ficar mais fácil de abrir. Na verdade, era para mim ter passado um pouco assim nesse tapete e eu acabei esquecendo. Mas não tem problema. Sem problema nenhum. Agora, pego esse recheio e espalhar aqui, ó. E agora, ó. Eu vou enrolar essa massa. Porque a gente sabe que a massa de fubá, ela não é como a massa de farinha de trigo. Então, eu vou trazendo aqui, ó. Com a ajuda da espátula. Ó. Vou soltando aqui do meu tapete de silicone. Ó. Vou enrolando com a ajuda da espátula. Dou uma arrumada assim, ó. Nessa massa. Começo assim, quatro dedos e corto. Ó. Ó. Feito isso, tenho aqui uma forma que passei margarina. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Meço umas quatro dedos. Corto. Uma dica, vê só. Como essa massa, ela não é como a massa de farinha de trigo. Ela fica assim, ó. Não fica aquele pão bonito. Digamos assim. Mas aí, quando você cortar esses pedaços, ó. Se você quiser, você só é fazer isso. Arrumar aqui na mão, ó. E aí, colocar dentro da forma. Olha só. Como tá frio, aqui eu vou colocar dentro do forno. E esperar passar mais trinta minutos e volto com vocês. E aí, olha só. Passou trinta minutos. Aqui eu coloquei uma gema e uma colher de sopa de leite. E aí, eu misturo tudo. Pincelo aqui por cima, ó. Já coloquei o forno para pré-aquecer a cento e oitenta graus. Olha só. Gente, olha só como ficou esse meu pão de alho de fubá. Vocês não tem noção do cheiro bom que está aqui na minha cozinha. Olha, passou quarenta e cinco minutos no forno. Sendo que trinta e cinco, eu liguei apenas a resistência inferior do forno. E dez, liguei também a resistência superior. Vou passar uma faca aqui nas laterais, ó. Olha só. Ficou assim, ó. Mas isso é porque eu tô desenformando ele quente. Se você não quiser desenformar, você faz esse processo ainda na forma. E aqui, ó. Eu espalho com ele quente aqui ainda por cima. E aí? O que dizer desse pão de alho? Feito de fubá, sem farinha de trigo. Perfeito, gente. Vocês só terão noção de como é delicioso se vocês fizerem. E aí, se você gostar desse conteúdo do dia de hoje. Eu te convido a inscrever-se no canal. A deixar o teu like. A fazer o teu comentário. A dar essa força toda especial aí para o crescimento do canal. Ficarei feliz se você ajudar o canal a crescer. Que Deus vos recompense pela força, pelo apoio que vocês têm dado para o crescimento do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.